Senhor presidente, senhores deputados, nosso líder Hussein, eu fiz um requerimento convidando ao secretário de Educação, Renato Feder, que viesse até a Assembleia para fazer esclarecimento sobre como está funcionando essas aulas à distância, de modo remoto, porque está criando uma polêmica muito grande, muitas dúvidas, e isso é prejudicial o andamento dessas aulas, inclusive eu estou na fazenda, é num distrito de Guarapuava, e já por duas vezes eu perdi o acesso, porque a internet é muito ruim. Então, é assim, como que vai funcionar nessas localidades, nesses distritos, onde o aluno não tem esse acesso por falta de conexão mesmo? Como que vai ser o aluno, a professora leva em casa, como que vai funcionar? Então, eu achava muito importante a presença do secretário aqui para esclarecer o andamento dessas aulas. E outra, eu quero aqui fazer um agradecimento ao governador Ratinho Júnior, ao secretário Sandra Lex, ao UDR, por atender a um pedido nosso, uma reivindicação importantíssima, da estrada que liga Guarapuava-Goiuxim, a PR-364, que atende também ao município de Campinha de Simão, de Marquinho, de Cantagalo, e que foi feito esse recatamento, foi feito o alargamento da estrada, que nós pedimos por diversas e inúmeras vezes. É uma estrada muito importante para o agronegócio, lá passa milhares de toneladas de grãos. Então, realmente agradecer, porque a estrada está muito boa, e também agradecer pelo recatamento da estrada do Guaracá, distrito de Guarapuava, que atende também ao município de Prudentópolis, onde sai também do agronegócio, grãos, madeira, importantíssimo para a nossa região. E ela está muito boa, então quero aqui parabenizar o governador e o secretário por atender esse nosso pedido. Legenda Adriana Zanotto